O centro de desenvolvimento da Qualcomm começa a funcionar quando? E ele é voltado para tablets entre-level? Obrigado Ana Paula, é um prazer falar contigo aqui. O centro de desenvolvimento da Qualcomm aqui no Brasil está agora sendo montado, contratamos muitos engenheiros, estamos trazendo equipamento para esse desenvolvimento e nosso primeiro objetivo será o desenvolvimento de plataformas de referência para tablet. Essas plataformas de referência serão fabricadas aqui no Brasil pela indústria brasileira a partir da primeira metade do ano próximo e talvez até essa plataforma seja utilizada em outras partes do mundo. Existe também a questão do designer, de usar o designer da Qualcomm para a produção de celulares. Aqui no Brasil parece que só a CCE nesse momento está fazendo isso, tem outros fabricantes negociando porque se colocou a questão de ter o chipset para massificar, para melhorar a produção de celulares nacionais. Como está essa questão? Efetivamente tem várias empresas brasileiras que agora estão começando a entrar nesse mundo do smartphone. Aqui na Futurecom mostramos seis modelos diferentes de smartphone que estão sendo lançados daqui até o fim do ano pelas empresas CCE que você mencionou e também a Positivo e a Semtoshiba. São smartphones que estão apresentados fisicamente da mais nova geração. Alguns entre-level, alguns de acessível preço e outros bem sofisticados. Um deles é da CCE, é um smartphone que é baseado num QRD, numa plataforma de referência da Qualcomm e que a CCE já utilizou para ela própria fabricar esses telefones aqui no Brasil sem necessidade de comprar um desenho de celular da indústria. Para aumentar o consumo e a demanda de smartphones, a gente precisa de duas coisas efetivamente, banda larga e aplicativos. Quais são os dois desafios nessas áreas aqui no Brasil para que a gente aumente a base que hoje está em menos de 20% de smartphone? Então, para efetivamente massificar a banda larga móvel no Brasil, precisa de algumas coisas, precisa de espectro radioeléctrico que já foi alocado aqui no Brasil e mais está chegando no futuro próximo, de redes celulares, mas aqui já temos mais de 3 mil municípios com cobertura de HSPA Plus, 21 megabits por segundo, que é mais do que suficiente para o uso cotidiano, cobrindo quase 90% da população brasileira, mas também precisa de dispositivos acessíveis e de serviços que sejam acessíveis também para o brasileiro. Então, enquanto dispositivos, estamos motivando e suportando a indústria para fabricar aqui mais dispositivos, maior variedade de dispositivos de boa qualidade a um preço acessível, tanto das empresas globais de celular, de fabricação de celular, como agora também empresas brasileiras que vão entrar nesse mercado de smartphone. Mais variedade, traz mais competição, que traz também tomara melhores preços para a população, mas os preços também vão cair em virtude das medidas do governo, em particular a lei 12.715, que foi assinada pela presidenta Dilma em 17 de setembro e que oferece a isenção de impostos federais sobre o smartphone, portanto, a redução do custo e, portanto, também a redução do preço desses dispositivos. E, por último, falamos dos serviços, vemos que mais e mais as operadoras estão oferecendo serviços acessíveis à população, mas também tem aí um serviço inovador que foi testado em Brasília no mês de julho e talvez seja massificado em breve, que é o 0800 Banda Larga, que é o conceito, a ideia de dar acesso gratuito a toda a população, via um smartphone ou um tablet, a serviços de dados, por exemplo, de call center, por exemplo, serviços de governo ou serviços de reclamação. Da mesma forma que o 0800 de voz será oferecido um serviço de 0800 de dados, no qual quem paga pelo link, pela comunicação, é o destinatário dessa ligação, no caso do 0800 de voz, ou comunicação de dados no 0800 Banda Larga. Essa feature com está sendo marcada pelo 4G. O HSPA Plus perde mercado em função das operadoras estarem agora todas voltadas para os investimentos em 4G? Eu acredito que existe o 3G e o 4G e as duas gerações de celular são importantes por motivos diferentes. O 3G porque é a base natural de inserção digital, de inclusão digital, para que todo brasileiro possa acessar a Banda Larga, a internet de Banda Larga, prioritariamente via a rede celular. O 4G é uma nova geração que visa oferecer velocidades muito mais altas ainda, que é o 3G, mas que está limitado no Brasil por dois fatores fundamentais. Um é o espectro, então aqui foi alocado uma porção do espectro de 2,5 GB para espaços onde não existe muito problema de cobertura. O 2,5 GB não tem uma característica de propagação muito boa, então em áreas de alta densidade funciona bem, tem boa rentabilidade, se não ou não. E o 450 MHz que é uma banda de frequência que foi alocada pelo governo para a telefonia e telecomunicação de dados rural. Então, essas bandas existem, mas precisaríamos de muito mais espectro para realmente tomar, extrair o benefício do LTE e massificá-lo aqui no Brasil. Esse é um aspecto. Outro aspecto fundamental é a diferença de custo de 3G para 4G. Os terminais de 3G são e serão sempre mais baratos, ou muito mais baratos que os de 4G, porque o terminal de 4G precisa de outras características que o 3G não tem, que justamente oferecem a eles ter uma capacidade computacional e de transmissão muito alta, mas exigem também muita capacidade de processamento, muita capacidade de armazenamento, de manejo da rede e também uma característica do 4G é se no 3G nós tínhamos vários padrões e uma banda de frequência no mundo inteiro, no 4G temos um padrão, que é o LTE, e várias bandas de frequência no mundo inteiro, o que encarece o telefone, o terminal, porque é preciso nele poder manejar, poder me comunicar em várias bandas. Então, por uma série de fatores, o telefone 4G é mais caro e será mais caro que o 3G e, portanto, se pensamos em inclusão digital, em dar um serviço, um acesso de banda larga a todo cidadão no Brasil, pensamos no 3G. E pensas, então, no HSPA Plus? O HSPA é a mais nova versão do 3G, tem o HSPA Plus, que chega até 21 megabits por segundo e tem, agora, a mais recente versão, é o HSPA Plus Dual Carrier, que agrega dois portadoras e chega a 42 megabits por segundo, que é já uma velocidade muito alta. Desde a ótica da velocidade, não há hoje diferença real entre HSPA Plus Dual Carrier, 42 megabits, e o que chegamos nas melhores redes do mundo, em uma situação quase de piloto, em LTE, que é de 50 megabits por segundo. Então, não é uma questão, realmente, hoje, muito de velocidade, mas é uma arquitetura diferente e visa, digamos, ir ao seu futuro de outra forma. No entanto, o 3G, por muito tempo, continua sendo e será a plataforma de preferência para o acesso de banda larga, móvel, e tem uma característica a mais, que vale a pena mencionar também, não é possível utilizar 4G sem o 3G. Por quê? 4G hoje só permite a comunicação de dados, não de voz. Então, se você quer ter um telefone celular, você precisa, ao mesmo tempo, dispor de uma tecnologia que, por via do 3G ou de 2G, te permita falar, e no 4G você faz dados. Se você só quer ter um terminal, por exemplo, machine to machine, de comunicação de dados, pode optar pelo 4G. Mas, se falamos de telefonia celular, então, pensamos em telefones que incluam o 4G, o 3G, e talvez também o 2G, 3G e 2G, dependendo de configuração, roaming, acesso, velocidade, etc. Quando o Dr. Jacob esteve no Brasil em agosto, se falou muito em small sales. Aqui nessa feira, também, small sales está top de discussão. A Qualcum vai entrar nesse mercado de small sales? A resposta é claramente que sim. É uma aposta muito firme da Qualcum, muito clara, acreditamos muito nos small sales, como um meio, mecanismo de multiplicar a capacidade da rede. Acredita-se que a demanda média do usuário, enquanto a kilobits, megabits, gigabits, por espaço de tempo, cresça múltiplas vezes daqui até 2016, 2020. Tem gente que fala de mil vezes, precisaremos de mil vezes mais capacidade de rede para suprir a demanda média das pessoas no planeta. E para chegar a mil vezes aumento de capacidade, tem algumas coisas que já estamos fazendo e podemos fazer e devemos fazer, alocar mais espectro, combinar espectros, também melhorar a eficiência espectral, mas, sobretudo, pensar em coisas inovadoras. Por exemplo, as small sales, as pequenas celdas, que permitirão, em lugares de alta concentração, alta densidade, alta capacidade, agregar capacidade com radiobases do tamanho de um celular que custam, ou que custa hoje um celular. Essa é uma forma, acreditamos, de realmente multiplicar, talvez por mil vezes, a capacidade de entrega de dados em redes para suprir a demanda que existirá no futuro próximo. Como vai ser a entrada da Qualcomm nesse mercado? A Qualcomm é uma empresa de tecnologia, nós não fabricamos equipamento em si, então, nós lidamos com a disponibilização da tecnologia e há, na tecnologia de small sales, algumas barreiras, ainda para sua utilização maciça, as duas principais, sendo a mitigação da interferência entre elas, porque elas serão dispostas sem muito planejamento, ad hoc, então, as pessoas nas casas ou as operadoras em postes, nas ruas, vão ir agregando cada vez mais essas celdas que podem ou poderiam se interferir umas com outras ou interferir elas com as macro celdas que dão cobertura ampla e a outra é a autoconfiguração, então, não é possível com uma grande quantidade de celdas fazer planejamento da rede como fazemos hoje e sempre que agregamos uma celda ver como que fica a configuração dos setores, a interferência, a potência do piloto, mas elas têm que poder se autoconfigurar. E nessa, nessas técnicas, tecnologias de autoconfiguração e gestão de interferência, Qualcomm está trabalhando arduamente e já temos algumas redes em ensaio piloto, particular em San Diego, que estão mostrando que conseguimos dominar esses desafios e poder, então, nos beneficiar plenamente do que é o aumento de capacidade para redes que utilizam pequenas celdas.